Agora, você vendo a vida dos teus filhos hoje, você consegue enxergar o que você e a Sandy, de repente, perderam na infância de vocês? Ah, sim, sim, sim. É que o Otto agora, que é o meu mais velho, ele tá com seis. Acho que eu vou começar a sentir isso cada vez mais. Porque seis anos foi quando eu gravei o primeiro disco, assim. Então, de vez em quando eu venho um pouco... Caraca, nessa idade eu tava gravando um disco, né? Porra, imagina! Eu acho que isso vai começar a ser cada vez mais frequente, assim. É, que agora vai vir essa comparação, né? Vai começar a entrar, exato. E o Otto é super musical, não é? Ele é, mas ele deu uma desencanada, assim. Porque quando eu fui na turnê, ele tava lá com fone e um baterista. Ele era, tipo, viciado em batera, guitarrinha, música. O dia inteiro ele só fazia isso, pum, pum, pá, pum, pum. Ele ficava cantando... E hoje em dia ele canta até, assim... Hoje em dia ele canta, ele fica, tipo, cantarolando quando ele tá brincando e tal. Mas ele deu uma largadinha, assim. Eu também não fico botando pilha, sabe? Tá lá. Mas a música é muito presente na casa. Então, assim, a Lara, o tempo todo dançando, cantando. Ela é uma linda. Eu sento no piano, ela quer tocar. Papai, eu. Então, assim, é inevitável que eles vivem num ambiente muito musical, né? Mas eu não tenho nenhuma expectativa com isso, assim. Nem fico pensando muito nisso, não. Mas e se ele quisesse? Porque você e Sandy quiseram. E se ele chegasse pra você e falasse... Pai, mas eu quero... Eu quero cantar também. E aí? Então, eu já refleti sobre isso. Filho, não vai... Nem a pau! E falei... Não. Não dá, amor. Pensei. Pensei aqui rapidinho e falei... Jurou. Porque é uma decisão muito difícil, né, cara? Imagina? Não. Eu não achei nada difícil. Achei super simples falar não. Eu tenho pra mim... Eu tenho pra mim que eu... Se acontecer isso, eu pretendo aconselhá-lo a esperar. Sabe assim? Tipo, legal. Você sente que é isso que você quer fazer? Vai estudar. Vai se preparar. Tem tanta coisa pra fazer. Tanta coisa pra fazer antes de começar a ir pro mundo com isso, assim. Tem tantas maneiras de se relacionar com a música. Então, tipo, irado. Vai viver isso. Mas de uma forma, por enquanto, controlada, fechada. Vai se preparar. Se um dia você continuar com essa ideia e resolver que tá pronto, aí a gente pensa nisso. E acho que talvez o ideal, caso isso aconteça, com você também, ele mais velho entendendo, acho que vale uma conversa do tipo assim… Vem aqui, deixa eu te contar a história do papai. É, porque é verdade. É uma realidade. É, exato. Olha como isso… O lado bom, o lado ruim, todas as questões. É, o lado bom, o lado ruim, tudo isso que eu tive, tudo isso que a gente tem aqui também. É. Tem isso, mas tem um álbum que aqui eu falo umas coisas, aqui eu tô tentando acertar, passar os danos, não sei o quê. Exato. Escuta o álbum do papai. Depende muito da idade, né? Porque se for… Dependendo do tamanho, acho que não tem nem a profundidade pra… Claro, não. Então, mas quando tiver… É, quando tiver, lá na adolescência, assim… Deixa eu te contar aqui, filhão. Deixa eu te contar aqui, filhão. Trêsmo no Instagram. Tchau. E aí E aí Ó Tchau.